Olha pra mim Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo Te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Descrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Olha pra mim Você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo, vou te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Ah, eu prometo, vou te dar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Amor, jamais deixarei você Amor, jamais deixarei você Foi difícil chegar até aqui Mas você sempre me fazia sorrir Amor, jamais deixarei você Escrito no meu olhar Escrita no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Olha pra mim, leia em meus olhos Jamais deixarei você